Meu nome é Flávia, eu sou presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos e eu vim aqui pedir seu voto para o Flávio Dino 65. O povo do Maranhão é testemunha da grande revolução que tem acontecido no Maranhão. O Maranhão é o estado que mais cresce no Nordeste, que tem diminuído os níveis de desigualdade, que tem utilizado a educação como principal instrumento dessa redução de desigualdade, acabando com as escolas de Taipa, valorizando o trabalho dos professores e valorizando o papel da universidade pública e da ciência para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento do Maranhão. No momento que o Brasil vive de desmonte da sua educação, de desmonte da ciência, o Maranhão é um alento e um exemplo do que a gente tem que fazer no Brasil inteiro. Então, é fundamental que o povo do Maranhão reeleja Flávio Dino, que continue esse processo de transformação profundo e que o Maranhão possa ser um exemplo de um Brasil feliz de novo. Então, eu peço seu voto para o Flávio Dino, 65.